Todo mundo já sabe o quanto é fundamental cuidar do meio ambiente para garantir a qualidade de vida e o bem-estar das futuras gerações. E uma das ações é o tratamento de esgoto. Por isso, vamos conhecer melhor como é feito este trabalho aqui em Jaguariúna e a importância de tratar o esgoto antes da destinação final na natureza. Esgoto é o líquido resultante da utilização da água em diversas atividades, como lavar louça, tomar banho e dar descarga no banheiro. Depois de eliminada, essa água passa a ser chamada de esgoto e se não receber tratamento adequado, o esgoto pode causar sérios problemas para a saúde com transmissão de doenças. Ele pode ainda poluir rios e fontes, afetando os recursos hídricos e as vidas animal e vegetal. Através das redes coletoras públicas, o esgoto sai das residências e chega à estação de tratamento. Jaguariúna tem hoje uma estação de tratamento de esgoto, a ETE Camanducaia, que trata 60,4% dos 95% de esgoto coletado na cidade por meio das estações elevatórias de esgoto bruto, que são 27 no total. Mas esse número vai crescer. A expectativa é atender mais 30 mil habitantes até 2036. A cidade, ela tem uma dinâmica de crescimento. Então a expectativa nossa é que nos próximos anos a população atinja mais de 80 mil habitantes. Então o sistema está crescendo para atender essa demanda dessa população que vai vir, que pode ser de crescimento vegetativo ou gente que vem morar na cidade. Então a expectativa nossa é que atinja mais de 80 mil habitantes. Para isso, o município já está se precavendo, ampliando a estação de tratamento nossa, aumentando o número de elevatórias, aumentando os coletores tronco para locais que hoje não tem nada. O tratamento de esgoto é importante para evitar a transmissão de doenças, preservar o volume de água dos mananciais e garantir o uso da água com economia e segurança. É retirado dos esgotos, retirado dos materiais sólidos, pedaço de pano, pasta de dente, escova, tudo que o pessoal joga, que não podia jogar, jogam na rede, a gente retém esse material e daí é lançado aqui nas lagoas, que vocês podem ver ao fundo. Nessas lagoas a gente tem um tipo de tratamento que a gente chama de tratamento biológico. Nele a gente adiciona oxigênio para que as bactérias presentes no esgoto produzam mais bactérias, se reproduzem e que consomem a matéria orgânica que não é própria para ser jogada no rio. Viu só como o tratamento de esgoto é importante para a saúde pública e qualidade de vida da população? Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós.